O Pato, desde que chegou de viagem, se prepara e estuda o Cerrado para fazer o melhor enquadre e conquistar a sua segunda vitória no NBB. O jogo de hoje contra a equipe do Distrito Federal, às 19h30, também marca a estreia em casa do Pato, diante do torcedor, no novo Basquete Brasil. É uma estreia diferente para a gente. O ano passado, a nossa estreia, a gente, era o meu primeiro ano. Esse ano a estreia foi fora daqui, a estreia no NBB, mas a estreia em casa se faz amanhã. E espero que a gente possa dar um resultado melhor do que nós demos no ano passado. Motivação não falta na equipe. Os treinos sempre intensos, buscando consertar as falhas e o melhor entrosamento possível. Eu muito feliz, meu primeiro jogo aqui, em Pato Branco. Três jogos difíceis, outras cidades, tudo. Mas eu estou muito feliz. Nós temos um tempo de jogo em frente de todo mundo aqui, o torcedor. Uma chance, eles, onde, igual, lado de mim, primeira vez. Eu gosto disso muito. O jogo é super importante. Estreia em casa, né? Nosso primeiro jogo em casa desse ano, representando o NBB. A gente está super concentrado, a gente sabe da importância. E vamos fazer esse mando de quadra. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. O que todo mundo sabe, por aqui, é que o visitante tem uma equipe semelhante à do Pato. Então dá para imaginar como será essa partida do início ao fim. A equipe do Cerrado é uma equipe muito boa. É uma equipe muito parecida com a nossa, de mesclado, né? Pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Mas precisamos fazer esse... valer esse mando de quadra, né? É super importante. Vamos contar com a nossa torcida e vai dar tudo certo. Então, vamos lá.